Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Nogueira e estou aqui para continuar a minha viagem pela língua portuguesa. Começamos a falar sobre o último acordo. Falamos sobre os acentos e eu prometi falar do hífen. Se há um assunto polêmico, é o uso do hífen. Bom, o hífen, sem dúvida nenhuma, é um dos casos mais polêmicos da nossa língua. E o acordo ajudou pouco nesse sentido. Tanto que é impossível os casos num vídeo curto como o nosso. Aí eu escolhi um caso. Talvez seja uma das poucas melhorias que o nosso acordo recente trouxe. É o uso do hífen com os prefixos que tenham duas ou mais sílabas terminados em vogal. Tipo contra, sobre, anti e micro. Em U não tem nenhum prefixo terminado em U, é menos que você me pergunte. É bom lembrar que o prefixo ele sempre ou gruda ou tem hífen. Não existe prefixo separado da palavra sem nada. Não existe isso. Bom, e aí o que que acontece? Segundo o novo acordo, só haverá hífen se a palavra seguinte começar por H. Estou me entendendo? H, tipo auto-hipnose. Hipnose começa com H. Então esse alto com U de si mesmo, hein? Não esqueça disso. Não é alto, é alto. Perfeito? Com hífen. Antihigiênico ou então quando é vogal igual. O que que é vogal igual? Por exemplo, contra-ataque. Termina em A ou contra e o ataque começa a apurar. Sobreerguer. Antinflacionário. Microônibus. Ficou claro? Esta é a nova regra. Facilita bastante. Perfeito? H e vogal igual. Vamos pegar o exemplo do anti, que vive na mídia, né? Anti, quer dizer, contra. Então, anticrime, por exemplo. Antivírus. Tudo isso é junto. Não há porquê você botar o hífen. O hífen, repito, é quando é H, tipo anti-higiênico, já foi citado. Ou vogal igual, anti-inflacionário, anti-inflamatório. Agora, atenção. Se começar por R ou S, racista, social, por exemplo, você além de grudar, você é obrigado a dobrar a consoante. Ou seja, antirracista e antissocial se escrevem como? Antirracista com dois R's e antissocial com dois R's. Auto-retrato com dois R's. Auto-sustentável com dois R's. Mas sempre grudado. Então não esqueça. Antirracista, junta e dobra o R. Mas antifascista, outra palavra que vive na mídia, é tudo junto. Mas aí não vai dobrar F, pelo amor de Deus, né? Ficou claro pra vocês? Bom, não é grande coisa, mas já é alguma mudança. E por falar em mudança, não sei isso. De ousar e transformar o mundo pela educação. De ousar e transformar o mundo pela educação. Tchau, tchau.